Você sabe que eu sempre falei o seguinte, no ano passado, né, 2019, parece que faz tanto tempo, né, parece que esse ano não passa, parece que faz tanto tempo, mas 2019 eu falava assim, o Pedrinho é o único cara que não é da patota e que joga, por quê? Por causa da torcida, porque se o cara não põe o Pedrinho, ele se ferra com a torcida, então o Pedrinho é o único do time que não é da patota e que joga, porque a torcida faz ele jogar, a torcida do Corinthians fazia o Pedrinho ser titular. Eu não chamo mais você de feio, porra, agora só eu chamo você de belo, porra, eu vou chamar você de lindo agora, é sobrenome, porra. Olha só, você tocou num ponto muito importante, eu quero aqui de público agradecer a grande massa corintiana, porque se não tivessem sido eles, eles, o Pedrinho não tinha acontecido no Corinthians, porque se o Pedrinho jogou, foi porque eles pediram, todo jogo podia ser São Paulo, Brasília, onde for, eles pediam, eles pediam, se não fossem eles, e você sabe disso, você tocou num ponto crucial, se não fossem eles, eu acho que Pedrinho não tinha acontecido no Corinthians, entendeu? Peraí, peraí, eles e o Andrés que subiu ele, porque quem subiu foi o Andrés, e se teve alguém que brigou pelo Pedrinho, chama-se Andrés, e é por isso que eu fiz o que eu fiz, quando ele contar pra vocês, é justamente por isso, porque se não tivesse sido ele, ele, Andrés, o Pedrinho não tinha acontecido no Corinthians. Se não tivesse acontecido isso, teria mais um Léo Zabar, teria mais esses caras que acabaram dando certo fora, e que infelizmente não jogaram no Corinthians. Concordo, concordo com você, e naquela época que o Grêmio queria ele, que ele ficava só na reserva, entrava 5, 10 minutos, eu fiquei louco pra tirar, louco, porque o Renato Gaúz queria ele lá, eu fiquei doido, mas doido pra tirar, só que o diretor do Grêmio chegou pra mim e falou assim, Will, não adianta, o Andrés não libera, aí eu cheguei pra Andrés e falei, velho, por favor, por favor, me libere ele, por bem do Corinthians, me libere ele, sabe? Aí o Andrés chegou pra mim e falou assim, Will, você confia em mim? Falei, porra, pra caralho, deixa ele aqui, ele vai jogar, ele vai jogar, deixa ele aqui com a gente. E aí eu fiquei quieto, e aí eu fiquei quieto, entendeu?